Porque nós temos vários tipos de mesa e nós precisamos fazer composês de tecido para que a gente consiga criar roupas de mesa que chamem a atenção tanto das nossas clientes quanto das pessoas de casa mesmo, das nossas convidadas, família e tal. Então, por isso que é muito importante e é um dos pilares fundamentais para a gente poder costurar roupa de mesa de alta qualidade, tá? É a combinação de tecidos.